Do mar é preciso estar a nascer sempre, da leveza branca da espuma, do movimento eternal das ondas. Água e pedras cantantes é Iemanjá se fazer sereia sobre as pedras de Xangu. É daí que renasço a cada maré, me lançando à praia, aos mais musicais desafios. Abracei o mar, abracei o mar, na lua cheia abracei. Abracei o mar, escolhi melhor os pensamentos pensei. Abracei o mar, é festa no céu, é lua cheia sonhei. Abracei o mar, e na hora marcada a dona Alvorada chegou para se banhar. Abracei o mar, e nada pediu. Cantou pro mar, e nada pediu. Conversou com o mar, e nada pediu. Gabром AlaNTorco apatou com o mar, e nada pediu. Só agradecer Na lua cheia, abracei Abracei o mar Abracei o mar Na lua cheia, abracei Abracei o mar Escude melhor Os pensamentos pensei Abracei o mar É festa no céu Na lua cheia, abracei Abracei o mar E na hora marcada A dona morada chegou Para se banhar E nada pediu Cantou pro mar E nada pediu Conversou com o mar E nada pediu E o dia sorriu Uma dúzia de rosas Cheiro de alfazema Presentes eu fui levar E nada pediu Entreguei ao mar E nada pediu Me molhei no mar Me molhei no mar E nada pediu Só agradeci E nada pediu 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 Obrigado.